E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal, como vocês estão vendo aí né? Tamo com a nossa mãe Baryonyx e já faz um tempo aí que a gente vem explorando essas redondezas aqui e até o momento a gente conseguiu tá mapeando boa parte desse terreno e pelo que eu consegui ver, pra gente sobreviver por aqui é bem tranquilo né? Eu só me esbarrei com bastante avas, eu já dormei o Especitaco até o momento aí a gente não se esbarrou com outros predadores que tragam um perigo real pra gente mas a gente consegue ficar tranquilo aqui, a gente consegue até mesmo tá fugindo Opa, eu escutei alguma coisa por aqui Deixa eu ver, olha só Opa, olha só, parece que tem ultra raptors gritando por aqui hein? Isso é uma boa pra gente, a gente pode tá aproveitando aí pra gente tá caçando né? Vamos ver se a gente consegue tá caçando alguma coisa agora né? Vamos continuar indo aqui na direção Pelo que eu consegui captar, aparentemente a direção que esse ultra tá gritando é pra cá Opa, eu escutei um gritando pra ali nessa direção e eu não sei se tem outro pra cá Eu não sei, opa, eu escutei mais um, olha só Parece que vamos ter uma briga boa aqui A gente já aproveita a caça, a gente inche a nossa fome A gente tá com a meta aí de tapar o do ninho também né? A gente quer plantar a nossa semente com a nossa mãe Baryonyx Olha só, deixa eu continuar andando aqui Deixa eu pegar um pouco da visão do campo aqui pra gente ver como é que a gente vai fazer pra tá caçando Mandando devagarzinho aqui Olha só, opa, deixa eu ativar o nosso mod stealth aqui Olha só, vamos andando devagarzinho Até o momento eu não avistei nada ainda Mas pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente tá aqui na nossa frente Eu acho que tá pra essa direção que veio o som de Uta gritando Olha só, deixa eu andando Ah, tô vendo, tô vendo Ah, tá ali na água Tá ali na água Ih, a gente não tem muito campo pra ir pra cima Opa, vamos pra cima com tudo agora Vamos correndo com tudo Pronto, aê, opa Vamos tentar, vamos tentar dar o primeiro ataque aqui Toma, corti Mordi, opa, opa Mordi uma Ah, mordi Opa, toma Toma, toma Toma Grudei Opa, mordi Pronto, tamo indo bem Toma Toma Ah, volta aqui Toma, toma Opa, toma Conseguimos Vamos correndo Opa, opa Conseguimos Mas tomou uma mordida ali Matamos Conseguimos tá finalizando aí com sucesso Vamos deitar Opa, meu Deus Você queria eu deiter aqui Vamos ameaçar esse luta rápido É a nossa carcaça Conquistamos ela Vai embora daqui Opa, vamos ficar no bote aqui Vai embora Luta rápidos Se quiser a gente vai pra cima com tudo Vamos ficar atento aqui Vamos aproveitar aqui pra gente tá... Opa Ah, não vai pular aqui por cima não Toma 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 Ah, volta aqui Toma Toma Opa Mordi Mordi Opa Mordi Mordi mais uma Mordi Opa A gente se embolou ali Opa Consegui Consegui Meu Deus Mordi Toma 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 Ah, volta aqui Volta Toma Toma Matamos Conseguimos tá finalizando ali A gente se atrapalhou um pouco ali Veio que deu uma bugada Coitada Da nossa mãe Baryonyx Parece que o Zuta Raptor ficou um pouquinho nervoso ali Que a gente acabou finalizando um dos amigos dele E resolveu tá atacando a gente de volta aí A gente ficou um pouquinho danificado Mas não muita coisa A gente vai aproveitar aí pra gente tá descansando um pouquinho Que a gente precisa, né Meu Deus do céu Coitada da nossa mãe Baryonyx Agora a gente vai esperar nosso sangramento aí tá curando A gente tá com duas gotas até o momento E a nossa mãe Baryonyx Saiu bem nessa batalha Conseguiu tá conquistando aí Duas carcaças Conseguiu tá superando A tática do luto Conseguiu tá superando A tática de luta do Zuta Raptor, né Agora daqui a pouco Quando a nossa gota aí melhorar A gente vai tá se deleitando aí Com o nosso troféu Se alimentando E ficando tranquilo, né Alguns momentos depois Depois de esperar um longo tempo Finalmente a nossa gota sumiu Olha só que maravilha Agora a gente pode tá se deleitando Com o nosso alimento aí Meu Deus A nossa situação tá um pouquinho crítica Deixa eu tentar me alimentar um pouquinho aqui Que a gente merece Se deleitar aí com o nosso troféu E a nossa mãe Baryonyx Tá muito ferida Coitada dela Meu Deus do céu Pronto Vem aqui Vamos aproveitar pra gente tá enchendo A nossa fome, né Porque nunca se sabe O que pode acontecer Opa Eu tô escutando alguma coisa aqui do pé Escutei Ah É um Ava Aparentemente Eu não sei Mas foi o som Opa Opa Foi alguma outra Ah Não sei Mas acho que foi só Ava ou Orogrimeus gritando Então a gente pode ficar tranquilo Nossa fome tá quase 100% cheia Opa Olha só Olha só Parece que eu escutei um som de estego aqui por perto Pronto Vamos comer só mais um pouquinho Pra gente encher toda a nossa fome Que a gente necessita da nossa fome 100% cheia Eu acho que até seria legal a gente pôr um ninho por aqui Eu não sei se seria uma brilhante ideia Mas De repente a gente vai tá migrando aí Pra gente tá fazendo ninho Olha só Conseguimos se alimentar Pronto Continuar andando aqui A gente tem a nossa outra carcassinha aqui Olha só que maravilha A gente tem duas Pra gente ficar de boassa aqui Com a nossa mãe Baryonyx Olha só Olha só Deixa eu beber água Opa Deixa eu abaixar aqui pra beber água Pronto Ae Tô bebendo água Olha só ali do outro lado do lago Tem uma Tem um estegossauro e um filhotinho Olha só que maravilha Coisa bicha de te ver Meu Deus Filhote tá brincalhão ali Tá dando até umas rabadinhas ali Vou tentar encher minha água aqui 100% Porque a gente né A gente tem que se hidratar aí A gente tem que ficar com a nossa energia 100% cheia Pra gente tá fugindo dos predadores Deixa eu dar uma olhada aqui em volta da gente Opa Olha só Ali atrás É um drinho Meu Deus Passou correndo ali ele Provavelmente deve tá explorando por aqui Pronto A nossa fome encheu 100% Até então dá pra gente ficar tranquilo aí Dá pra gente ficar de boaça um pouquinho A gente vai tá tentando se recuperar aí 100% né Do nosso Baryonyx aí Nossa mãe Baryonyx tá muito ferida ainda Por mais que tenha sumido a gota A nossa tela ainda tá danificada E a nossa pintura nem se fala né Opa Olha só que maravilha Só foi a gente falar A nossa tela deu uma melhorada Olha só que legal meu Pronto Os Tegos acho que ainda tão aqui por perto ainda Eu não sei Mas acho que eles tão se alimentando por aqui né Porque essa região aqui deve ser um pouquinho mais farta de alimento para eles né Então vamos continuar descansando aqui e se alimentando Mais tarde É a nossa tela ali se recuperou quase que 100% A gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo A nossa sede abaixou um pouco E já faz um tempo que eu venho escutando Olha só Tô escutando o som de um Drio gritando aqui por perto Eu não sei se é o mesmo Drio Olha só tá vindo ali na... Ih tá vindo correndo um Drio ali embaixo ó Ih meu Deus que é isso Caramba o Drio parece que trouxe com a polinha meu Que é isso Meu Deus do céu Vamos embora Que é isso Ih meu Deus do céu Ah não Não acredito que esse Drio fez isso meu Não tem nem o que a gente fazer Vou até sair correndo aqui meu Vou até ir embora agora meu Que isso Cara é... A gente lutou tanto por aquela carcaça né Agora a gente perdeu meu Pelo menos encheu a nossa fome 100% Deixa eu aproveitar aqui pra tá bebendo água Caramba parece que ele só comendo se deu bem Ah vai embora daqui ô seu Drio Seu espertinho Trouxe o predador pra cima da gente Só vou pegar nossa carcaça Agora eu te pego meu Ah se aproveita Isso aí Aproveita e tem que ter rápido E a gente pega aqui Agora tá embora né Depois de fazer essa ajudaria aí com o nosso Com a nossa mãe Baryonyx né Que tristeza É bom aproveitar um momento agora Pra gente tá procurando um local Pra gente tá pondo o ninho aí né Já que a gente foi expulso da nossa carcaça né Deixa eu continuar correndo aqui Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum local aqui tranquilo Que a gente tá sobrevivendo O nosso filhote Eu acho que até então É... tem um pântanozinho aqui pra frente Mais aqui pra frente E eu acho que a gente consegue sim tá pondo o ninho ali Sobrevivendo né Eu acho que ali é um lugar bem mais reservado Mais escondido E não tem tanto predadores andando por ali né Como vocês tão vendo aí né A gente encontrou sim O local pra tá colocando o ninho E o nosso filhote já até nasceu A gente tá gerando aqui já o segundo filhote E eu vou aproveitar aqui também Vou tá bebendo um pouquinho de água Enquanto o nosso filhote brinca aqui no laguinho Tá treinando o nado ele É um pequenino arteiro Opa Vou ficar atento aqui Vou ver se eu consigo encontrar alguma presa Pra gente tá caçando aqui né Deixa eu beber mais um pouquinho de água Deixa eu encher bastante a minha água Porque a gente necessita né Deixar a nossa mãe bar aí bem hidratada Pra gente ficar de buenas Na hora de caçar alguma coisa Pronto Enchi mais um pouquinho Aí quase 100% Olha só Tem alguma coisa bebendo água ali na frentinha Opa Aparentemente o pelo que eu tô vendo É um herbívoro É uma avinha Vamos aproveitar Vamos correr com tudo Vamos pra cima Olha só Ele tá aqui ó Pronto Consegui Top Opa Mordi Mordi pelo menos duas vezes ali Mas não conheço Opa aqui Pronto Deixa eu correr mais um pouquinho Aqui Toma Toma Batamos Que isso Meu Deus A avinha ficou girando ali Olhando pra cima Algo de sobrenatural Aconteceu aqui Meu Deus do céu Que isso É que tá se contorcendo Todo aí do avinho Meu Que isso Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui Meu Que isso Isso embrulhou ali todo Deixa eu comer mais um pouquinho Aqui Deixa eu achar bastante Da minha fome Que é até bom Que a gente vai lá Dar uma abastecida No milho Agora a gente vai ter Esse avinha aí De outra dimensão Se debatendo Todo Meu Deus Que isso Vamos voltar lá Pro nosso link A gente deixou O nosso filhotinho Lá Sozinho A gente tem que ficar Atento lá Mas o nosso filhote Ele já tá treinado Ele é esperto Ele já tá no Opa Que isso Meu Deus Tomei um susto aqui Com o nosso filhote Bichinho Predador Caçador Tava ali escondido E assustou a gente ainda Voltar aqui pro ninho Ah Na verdade Eu vou continuar Bebendo água aqui Continuar fazendo O que a gente tava fazendo Antes da gente Caçar o alvo Pronto Vou continuar bebendo água Nosso filhote Tá feliz Parece que ele tá ali No ninho se alimentando Enquanto isso Eu encho a minha água Pessoal A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Um Grande abraço Se você não foi inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Comente Deixe seu like Compartilhe Falou E fui